Música No dia da eleição, alguns comportamentos e práticas que normalmente não configuram infração podem ser considerados crime eleitoral sujeitos a multa e detenção. Por isso, é preciso ficar atento às regras. A lei eleitoral proíbe ao eleitor distribuir materiais de campanha no dia de votação ou tentar persuadir outros eleitores, o que configura a boca diurna, promover e participar de aglomeração ou manifestação de eleitores em prol de algum candidato ou partido, portar telefone celular na cabine de votação ou qualquer tipo de equipamento eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto, como câmera fotográfica e filmadora. Eleitores que forem flagrados cometendo algum desses crimes eleitorais poderão pagar multas que variam de mais de R$ 5 mil até quase R$ 16 mil ou ainda cumprir pena de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Já outros comportamentos são permitidos ao eleitor. Usar de forma silenciosa camisetas, broches, adesivos e até bandeiras do seu partido ou candidato, levar papel com o número dos candidatos anotado na cabine de votação, fazer publicação nas redes sociais sobre o seu voto, entrar acompanhado de criança na cabine de votação, desde que isso não prejudique o sigilo do voto. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem se dirigir à cabine de votação com um acompanhante, sem a necessidade de aviso prévio ao juiz eleitoral. O site do Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza o manual e cartilha da propaganda eleitoral contendo todas as orientações aos eleitores e candidatos.